Doutor Pessoa, se a presidência fosse hoje, a candidatura para a presidência, o senhor votaria em quem? Bolsonaro. Votaria? Votaria. Sem pensar? Sem pensar. Você votaria, por exemplo, se tivesse... No segundo turno desse... Eu lamento um pouco... Tu também, Luquinha? Eu lamento um pouco do Bolsonaro. Claro que ele ia votar. Eu lamento um pouco do Bolsonaro, que de vez em quando ele sai da estrada. Ele errou. Ele... não, ele sai da estrada. Mas ele errou agora. Deixa eu dizer por que eu voto para ele. Ele deveria... É a equipe que está com ele. Eu não sei se é porque ele diz... Mesmo fora da estrada, ele diz, deixa eu entrar. Eu fico, enquanto eu questiono. Mas eu voto para uma coisa. Até hoje, se ele tivesse saído fora da trilha, na honestidade, a Globo e outros meios de comunicação, ou outros que investigam a vida dele, já tinha descoberto. Mas, doutor Pessoa, não... Vamos lá. Isso não. Para mim, para mim, é número um. Eu escolher, eu gosto de ver a seriedade. Aí, os outros itens, eficiência... Eu concordo, mas vamos lá. Não roubou, mas não comprou vacina. Não compromete? Mas é por isso que algumas coisas que saem, talvez mal assessorado, talvez não tivesse um pulso que tem um doutor Pessoa. Então, eu só acho que ele pode ter pecado em ter ouvido gente errada? Acho sim. Acho sim. Mas, por outro lado, ele tem um pulso que, de vez em quando, ele joga ministro do lado dele, da coisa, secretário de governo. Se o senhor estivesse no lugar dele, se ele tinha colocado muita gente para fora, perto dele, com esse... Só acredita... O senhor é médico? Não, não, não. Mas, ó... Só acredita... É isso no olhar da educação? Mas, não. Da saúde? Só acredita na ciência, né? Só é médico. Tão tal que eu nunca acreditei na cloroquina, vermectina, nas asquinas da vida, não. O senhor nunca acreditou nisso? Não, nunca acreditei. E olha... Isso é bom falar, né? Olha aqui, olha aqui, com 15 dias, 15 a 20 dias de prefeita que acabou lá do interior de Água Branca, eu estive com o Jair Bolsonaro. Aí disse, mas, ave, Maria, mas como foi, acho que você soube disso aí. Claro. Eu fui porque uma pessoa, que eu não vou citar e não devo citar, disse, você quer falar com o Jair Bolsonaro? Eu digo, pronto, nós estávamos em uma reunião aqui no Piauí. Eu digo, pronto. Presidente, eu estou aqui com fulano de tal aqui, quer dar uma palavrinha com o senhor. Ele falou de boa. E aí ele falou, disse, pois vem, pessoa, vem aqui, vem tomar um café comigo aqui. Mas foi chamada de vídeo, o Bolsonaro, com ele. Chamada de vídeo. É bom estar com um tecnólogo aqui do lado. Aí ele disse, ele disse, vem tomar café aqui comigo, doutor, pessoa. Aí foi fácil. Aí você foi. Aí nessa carona foi o senador Elmano Ferro que deu uma ajeitadinha. Ele pegou a carona, Elmano, nessa história. Fica tranquilo, relaxa. Está tudo em casa aqui, não tem problema nenhum. Se fosse eu, era que não tem problema nenhum. Aí chegou lá, eu fiquei encantado. E foi você que tomou o vinho, viu? Não foi nem o Luquinha, não. A receptividade, a simplicidade, me encantou também. Isso foi o que trouxe muito para o senhor? Não, o ponto número um foi a honestidade. E até hoje. As outras coisas foram uma facilidade de receber a mim, como eu estou aqui com o Eugênio. E foi o senhor, eu schon. Obrigado.